Será mesmo que quem é formado em engenharia de computação pode trabalhar com desenvolvimento de hardware? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho dos meus interesses e decisões lá da época da faculdade que fizeram com que eu acabasse me interessando cada vez mais pelo universo de desenvolvimento de hardware e que hoje fizeram com que eu trabalhasse com isso. Mas antes de começar a contar um pouquinho da minha história, vem a pergunta, será mesmo que o engenheiro de computação pode trabalhar com desenvolvimento de hardware? Bom, primeiro eu acredito que se eu estou trabalhando com isso hoje, então acho que sim, se eu tenho as habilidades necessárias para desenvolver um projeto de hardware, fazer com que ele seja fabricado, comercializar isso de alguma forma, agregar valor para a empresa a qual eu trabalho, então acredito que sim, sou um case que mostra que é possível. Mas eu queria começar falando para vocês que as áreas de tecnologia, assim como diversos outros cursos, é algo que na verdade eu falo bastante para vocês, né? São áreas que te permitem trabalhar com uma gama muito grande de coisas, sabe? Então não é porque eu fiz engenharia de computação na faculdade e que muitas universidades trabalham a engenharia de computação muito mais voltada para o software que eu não possa me especializar, que eu não possa trabalhar, que eu não possa adquirir experiências na área de desenvolvimento de hardware e consequentemente acabo me profissionalizando nisso. Então as áreas de tecnologia elas acabam se conversando muito e a engenharia de computação ela ainda está bem naquele meiozinho entre o software e o hardware. Então eu tenho colegas da faculdade que se especializaram mais na área de software, tenho colegas da faculdade que hoje também trabalham com desenvolvimento de projetos IoT, desenvolvimento de projetos mais voltados à hardware. E no meu caso eu me interessei muito pela parte de desenvolvimento de hardware e hoje eu trabalho nos eletroblocks desenvolvendo as placas de circuito impresso, tanto dos novos projetos quanto do nosso último projeto, que foi um grande sucesso, que a gente fez uma campanha de lançamento e que repercutiu bastante positivamente aqui junto com vocês. Então mostrando o resultado um pouquinho do meu trabalho, até para poder materializar e apresentar isso para vocês, o que eu faço é isso daqui. Eu consigo segurar na minha mão o meu trabalho. Isso é uma coisa que me deixa fascinada, né? Porque o desenvolvimento de software às vezes ele é muito cruel, porque a gente não consegue dar na mão de uma pessoa e dizer assim, ó, foi isso que eu fiz, sabe? A pessoa às vezes ela tem acesso a uma interface, mas ela não consegue observar tudo aquilo que tu botou à mão, tudo aquilo que tu projetou, né? E isso aqui é o desenvolvimento de uma placa de circuito impresso, essa aqui é uma placa de circuito impresso do painel dos eletroblocks. Então este painel, todos os bloquinhos que compõem este painel, todos os componentes eletrônicos, a ligação eletrônica entre eles, fazer esse projeto aqui funcionar, ser escalável, e ser possível é o meu trabalho dentro dos eletroblocks. Claro que não sozinha, junto com a nossa equipe, mas esse daqui é o meio que assim, o trabalho central, sabe? Minha principal função aqui nos eletroblocks é fazer tudo isso daqui funcionar e tudo isso daqui dar certo. Então, queria compartilhar com vocês como é que surgiu isso, por que que hoje eu trabalho com isso, por que que eu tenho tanto interesse em desenvolver hardware, né? E os meus interesses, eles começaram muito cedo, assim, não na área de tecnologia, mas na área de poder tocar nas coisas. Eu sempre gostei de fazer artesanato, eu sempre gostei de brincar com coisinhas que eu pudesse tocar, pudesse montar, e eu gostava muito de brincar com massinha, por exemplo, quando criança e até mais jovenzinha, assim, eu fazia biscuit, modelava os biscuits, criava diversos personagens, e eu gosto muito, né, ainda, de mexer com as mãos, fazer coisas com as mãos, e poder ver as coisas que eu montei ali na minha frente. E quando eu comecei na faculdade, eu comecei muito crua, já compartilhei com vocês também em outros vídeos sobre isso, que eu entrei na faculdade sem saber o que que era tudo aquilo, eu não sabia nem o que era a programação, por exemplo, não é que eu não sabia programar, eu não sabia o que era a programação, pra mim era coisa de hacker, sabe? Tela verde, um monte de coisas descendo, pra mim isso era programação, então, eu cheguei muito crua, foi muito complexo pra mim entrar naquele universo pouco a pouco, e quando eu comecei a ter as matérias na faculdade relacionadas à eletrônica, começou lá com introdução a circuitos, eletrônica digital, eletrônica analógica, teve as matérias de eletrônica básica, eletrônica aplicada, foram matérias que eu me apaixonei demais, assim, a construção de circuitos, tanto no papel, tanto os cálculos que envolviam aqueles circuitos, quanto poder ver aquilo que eu tava projetando, se tornar real, se tornar tocável, eu montar os componentes, foi o que me despertou muito interesse. E, assim, naquela época, não que eu já identifiquei, assim, de maneira muito montada na minha cabeça, assim, tipo, ah, eu gostei muito disso, então quer dizer que eu vou trabalhar e evoluir isso? Não, eu só senti esse interesse, mas eu tava lá aberta a várias possibilidades, e desenvolvendo as minhas habilidades também nas outras matérias, mas essas matérias em específico, elas tinham um lugarzinho muito especial no meu coração, e que dava aquele quentinho aqui dentro, principalmente quando a gente tinha que desenvolver algum projeto pra essas disciplinas. Aí, a criatividade aflorava, eu ficava muito feliz, muito empolgada, e me sentia bastante desafiada também. Porque uma coisa que acontecia era que, por mais que eu adorasse essas matérias, eu ia muito mal, muito mal mesmo. Porque a faculdade, ela te ensina um pouco disso, sabe? Que não é porque tu gosta muito de alguma coisa que tu não vai se dar muito mal nela, sabe? As matérias eram muito complexas, e mesmo me dando muito mal nas provas, sempre estando, tipo, muito próximo de reprovar na matéria, ainda assim, eram matérias que me encantavam muito, sabe? E isso é uma coisa, assim, que acho que é de dica que eu deixo pra vocês, pra vocês exercitarem, sabe? Nem tudo que vocês são muito ruins, vocês odeiam, ou desgostam, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque, às vezes, a gente sente, assim, a gente sente um bloqueio, ou acaba se afastando de alguns conhecimentos, porque a gente não compreende eles muito bem, ou porque eles sempre estão atrelados a algum momento meio constrangedor de tu dizer que tu não sabe alguma coisa, ou do professor te perguntar alguma coisa e tu não vai saber a resposta, não vai saber desenrolar aquele cálculo, não vai saber dizer como aquilo funciona. Mas acho que é bom a gente sempre fazer esse filtro e avaliar bem sobre o que a gente acha interessante, a gente gosta, e o que só tá trazendo uns momentos meio ruins, assim, sabe? E a eletrônica cabia bem nesse pacotinho, assim, na minha vida, mas naquele momento eu já tinha entendido que eu precisava calar meus ânimos, né? Quando eu não soubesse alguma coisa, eu poderia gostar e aproveitar muito ela, e foi isso que eu fiz. Aproveitei muito essas matérias na faculdade, foi uma das matérias que eu mais me dediquei, que eu mais trouxe intensidade, assim, paixão pra desenvolver aquilo, porque eu tava tendo contato com conhecimento que de cara eu me identifiquei, eu gostei muito e queria, com certeza, poder desenvolver isso mais pra frente. Mas, terminou a faculdade e eu não sabia muito bem o que fazer, tava meio perdida, né? Acho que todo mundo passa por esse momento, né? Esse limbo que se chama pós-faculdade, é tipo uma coisa meio esquisita na vida, né? A gente não sabe muito bem pra onde é que a gente vai, de onde é que a gente veio, se a gente realmente aprendeu alguma coisa. Diversas dúvidas vêm na cabeça, se realmente a gente passou cinco anos aqui, se realmente a gente aprendeu alguma coisa, parece que a gente não sabia nada, né? E tava nesse momento conturbado, e o Eduardo, meu sócio, ele me convidou pra fazer parte dos eletroblocks, e junto com os eletroblocks, vieram um grande desafio, que era desenvolver o projeto dos circuitos eletrônicos dos eletroblocks, porque a gente tava com um projeto que ele não funcionava da maneira com que a gente desejava, né? Então, esse desafio de fazer os eletroblocks funcionarem e de apostar todas as minhas cartas nos eletroblocks ali, e entender que, meu, esse projeto ele precisa se tornar real, ele precisa se tornar um produto, poder fazer parte disso, sempre foi uma coisa muito especial pra mim. E esse desafio me moveu a estudar, me especializar, desenvolver, prototipar, errar muito, 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 porque diversas vezes, né, eu vim fazer vídeos aqui pra vocês mostrando coisas que não estavam funcionando, e isso acontece, né, o meu primeiro projeto de hardware, mais robusto, mais profissional, muitas coisas deram errado, várias vezes eu desenvolvi placas que não deram certo, que teve alguma linha que não, alguma trilha que não ficou correta, algum componente eletrônico que não foi correto, não foi bem selecionado, e esse tipo de coisa acontece, faz parte do nosso processo, nem sempre a gente sabe entender isso, e eu só tô sabendo entender agora que eu já passei, gente, porque quando eu tava passando, o negócio tava uma loucura aqui na cabeça, tô falando agora pra vocês, porque eu já passei e consegui, né, refletir sobre. Então se tu tiver passando por um momento super conturbado assim, tem algum projeto, alguma coisa que não tá dando certo, que tu apostou tuas fichas ali, vai dar certo, só que muito provavelmente não vai dar do jeitinho que tu tava esperando, que tu queria que desse, entendeu? O negócio vai dar certo de outras formas, mas vai dar, continua botando tua paixão, teu esforço, teu negócio ali que vai dar bom em algum momento, tá bom? Bom, e queria apresentar pra vocês, né, compartilhando com vocês, assim, a minha evolução no desenvolvimento de hardware, uma ferramenta, né, um e-commerce e uma ferramenta que fizeram toda a diferença nesse meu desenvolvimento, que eu utilizei muito nesse processo de me profissionalizar cada vez mais e continuo usando agora, né, no desenvolvimento de hardware, porque, gente, eu tô aqui compartilhando com vocês, eu tenho algo materializado, mas eu tô só no meu início ainda, gente, eu ainda sou, pra mim, eu ainda sou recém-formada, né, então eu ainda tô desenvolvendo muitos conhecimentos, tem muita coisa que eu não sei e tenho vontade de aprender. E a ferramenta que eu quero indicar pra vocês e que eu quero apresentar pra vocês é a Mouser. Caso tu ainda não conheça a Mouser, a Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores com o maior e melhor portfólio de fabricantes no seu website. Dentro do site da Mouser, tu consegue fazer a pesquisa dos componentes eletrônicos que tu precisa pro teu projeto e lá tu vai encontrar muitas informações como datasheet, part number, poder identificar quem é o fabricante desse componente eletrônico, fazer comparação de preços entre diversos fabricantes, poder saber se esse componente eletrônico está ficando obsoleto ou não. Então são informações muito importantes e muito valiosas pra quando tu vai desenvolver o teu projeto de hardware e que com toda certeza vão fazer parte da profissionalização dos teus projetos, né, e da tua seleção de componentes eletrônicos. Isso é extremamente importante. Selecionar um componente eletrônico correto pro teu circuito é algo fundamental. É onde tu precisa, sim, colocar bastante tempo, bastante carinho, bastante atenção, porque a partir do momento que tu selecionou um componente eletrônico que não foi tão adequado, imagina no momento onde tu vai fazer a compra desse componente eletrônico e ele vai estar obsoleto. Ou então quando tu vai mandar fabricar um lote de placas e tu acabou selecionando um componente que teve ali alguma característica que não ficou tão bacana pro teu projeto. então toma bastante atenção. Eu tô deixando o link da Mauser aqui na descrição do vídeo. Tu pode clicar e salvar nos teus favoritos. Vai ser uma baita ferramenta pra todo o desenvolvimento de todo o novo projeto e quando tu precisar daqueles componentes eletrônicos, por mais, assim, difíceis que eles sejam de serem encontrados, com certeza na Mauser tu vai encontrar esse componente ou até mesmo um similar de outro fabricante, tá bom? e muito obrigada Mauser por estar patrocinando esse vídeo e estar junto comigo mais uma vez por aqui. E agora voltando um pouquinho pro momento onde eu tava compartilhando a minha história com vocês, eu queria que vocês percebessem que a minha trajetória ela foi muito natural. Muitas vezes a gente tá na faculdade e eu acredito que muito provavelmente tu esteja nesse momento também aonde tu tá fazendo um curso e tu ainda não consegue observar certinho com o que tu vai trabalhar no final. e é muito normal isso acontecer e é muito normal também tu ter algumas convicções que elas vão acabar sendo quebradas em determinado momento, sabe? Hoje pode ser que tu tenha certeza que tu vai trabalhar com desenvolvimento de software e depois não, sabe? Tu vai estar trabalhando com IoT ou alguma coisa assim e, sei lá, vai estar mais na parte de seleção de componentes, seleção de microcontroladores ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, tudo bem tu tá meio perdido agora, eu já estive nesse lugar, talvez eu ainda esteja em algumas outras questões que não sejam com o que de fato eu quero trabalhar mas, é... vai dar tudo certo, entendeu? Relaxa, se dedica bastante às matérias que tu gosta, desenvolve os trabalhos que tu acha assim que vão ser muito legais, bota ali, sabe? A tua intenção, a tua energia ali pra fazer um trabalho bem massa, pra entregar alguma coisa legal, algo que seja além daquela matéria, sabe? Algo que seja pra ti. desenvolva muitos projetos nas áreas dos teus interesses, então, o que tu quer evoluir, o que tu quer aprender mais, o que tu sente que tu tem vontade de ser melhor, desenvolva um projeto nisso, não custa nada tu sentar e, sei lá, projetar ali, pensar em alguma coisinha que tu possa desenvolver o menor que seja, mas esteja sempre exercitando o que tu gosta. Isso é muito importante. E caso tu queira acompanhar o meu desenvolvimento, a minha evolução, ou talvez evoluir as tuas habilidades junto comigo, tu pode me acompanhar lá nas lives. A gente faz lives quase todos os dias a partir das 8 horas lá na Twitch e por lá vocês estão sempre me observando desenvolvendo as coisas que são das minhas áreas de interesse. Eu exercito muito dos conhecimentos que eu já adquiri durante o tempo lá com vocês e eu também estou sempre aprendendo alguma coisa nova nas áreas de interesse nas minhas áreas de interesse lá junto com vocês. Então, se tu tiver alguma coisa para compartilhar comigo, tu pode aparecer por lá. Se tu quiser observar esse desenvolvimento, essa evolução, tu pode aparecer por lá. Se tu quiser se divertir, pode aparecer por lá. Se tu quiser desenvolver as suas habilidades junto comigo, também vem que vai ser muito bacana poder compartilhar esse momento contigo também, tá bom? E é isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho aí da minha trajetória, das minhas dicas também para vocês nesse momento. Vocês podem deixar aqui nos comentários outras dicas que vocês querem dar para o pessoal. Se quiserem contar um pouquinho da trajetória de vocês, eu também vou gostar muito de ler. Deixem aqui nos comentários e a gente continua conversando. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!